Muito bem, falamos aqui com a Chiara Braga, Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. Secretária, hoje, o que representa esse momento de hoje? São três meses já do projeto, é isso? Como é que vocês estão celebrando esse momento hoje aqui? Exatamente, hoje é dia de festa pra gente, né? E mais ainda de agradecer, são três meses, bem produtivo. Nós temos resultados positivos do projeto Costurando Pela Vida, que é o projeto da nossa Prefeitura Municipal de Caxias, onde está na coordenação a Secretaria de Assistência Social juntamente com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, assim, hoje realmente a gente está comemorando todas as vivências que tivemos durante três meses. Foram desafios, foram alegrias, foram momentos temerosos, né? Em meio a uma pandemia, mas a equipe se manteve forte. E hoje, até hoje, a gente continua, né? Trabalhando com alegria, com foco e conquistando a nossa meta diária, né? Hoje nós já distribuímos mais de 200 mil máscaras, onde chegou realmente aquelas pessoas que precisam. Tanto da cidade, quanto da zona rural. Então, nós estamos realmente de parabéns. Aqui nós temos uma equipe de guerreiros e guerreiras que trabalham dia a dia por cada um, cada um caixinha. Muito bem, obrigado.